Por que não vemos muitos aviões movidos por energia solar? Fala pessoal do Aero, tudo bem? Só lembrando da lojinha do Aero, o link tá aqui na descrição, tem produtos novos, então quando terminar o vídeo não esquece de ir lá, dar uma olhadinha, tenho certeza que você vai gostar das camisetas e das outras coisas que a gente tem. Um grande problema de eficiência que os aviões têm é a quantidade de energia que eles precisam pra poderem voar. Então é por isso que até hoje os combustíveis fósseis ainda são os principais combustíveis da aviação. Por isso que um avião comercial é movido por querosene, por exemplo, ou um avião menor da aviação geral, um monomotor, é movido por AVGAS. Apesar de combustíveis fósseis trazerem essa energia suficiente pra fazer um avião voar, eles trazem outros problemas, como a questão do consumo. Existe uma limitação de autonomia por conta da quantidade de combustível que um avião pode carregar. Também tem a questão de emissões e a questão do custo desse combustível. É por isso que sempre se pensou em alternativas pra substituir os combustíveis fósseis. Até a crise mundial do petróleo nos anos 70, a questão do custo do combustível e também das emissões não era a maior preocupação, mas sim a questão de autonomia e também do peso que esse combustível representa num avião. Por isso que foram pensadas em outras alternativas, como por exemplo, a energia nuclear, que eu até já fiz um vídeo aqui no canal explicando por que que isso não deu certo. Mas existe um outro tipo de energia disponível pra todo mundo que tá aí de graça, que é a energia solar. Então, será que essa energia não poderia ser usada pra abastecer aviões? Na verdade, isso já acontece há mais de 40 anos. Só que o problema da energia solar é que ela ainda é muito ineficiente pra poder fazer um avião voar. Então, os projetos de aviões que voam com energia solar ainda são experimentais. Na verdade, a energia solar já é usada pra vários fins há muito tempo e um deles é transformar isso em energia elétrica. Hoje você pode comprar um painel fotovoltaico e colocar no telhado da sua casa e pagar menos na conta de luz, ou talvez não pagar nada. Com tanto investimento que tem sido feito nisso nos últimos anos, o custo de um painel fotovoltaico tem reduzido bastante e deixado esse tipo de energia alternativa mais acessível. Agora, o que é esse painel fotovoltaico? O painel fotovoltaico é formado por várias células fotovoltaicas. A célula fotovoltaica usa o efeito fotovoltaico pra poder transformar essa luz em energia elétrica. E explicando de uma forma bem breve, pra tentar simplificar isso, funciona da seguinte forma. A célula fotovoltaica é um material normalmente feito de silício. Essa célula fotovoltaica vai receber a incidência da luz do Sol. E a luz, ela é formada por pequenas partículas chamadas de fótons. Esses fótons vindo do Sol, essa luz incidindo sobre essas células, vão bater nelas e aí vão gerar uma corrente elétrica. Porque, basicamente, essas células formadas por esse silício são duas camadas de silício, tratadas de formas diferentes. Uma camada de silício é tratada pra que os seus átomos tenham mais elétrons. E a outra camada, os átomos vão ter menos elétrons. Quando tem essa incidência de luz do Sol, esses fótons vão bater nessa célula que tem mais elétrons. Aí, esses elétrons livres dessa carga negativa de silício vão ser empurrados até chegar na carga positiva, onde tem menos elétrons. Esse ciclo vai gerar uma corrente elétrica. E é exatamente isso que vai ser utilizado pra ou carregar uma bateria, ou diretamente fazer algum equipamento funcionar por meio da energia elétrica. Com esse ciclo desses elétrons livres passeando, criando essa corrente elétrica, praticamente não tem perda nenhuma. Então, uma célula fotovoltaica, ela pode durar muito tempo. Só que o problema é que ela gera pouca energia. Então, pra poder gerar uma energia suficiente pra acender uma lâmpada, por exemplo, essas células precisam ser combinadas e formar um painel fotovoltaico. E aí, esse painel fotovoltaico vai gerar uma quantidade de energia suficiente pra um determinado fim. Claro que pra alimentar uma casa inteira, você tem praticamente que colocar painéis fotovoltaicos em metade do telhado da casa, dependendo do tamanho da casa, pra abastecer geladeira, abastecer lâmpada, televisão, ar-condicionado, enfim. As células fotovoltaicas funcionam também quando não tem incidência direta da luz do sol, num dia nublado, por exemplo. Mas é claro que durante a noite, quando não tem luz nenhuma, não tem nenhum fóton passeando ali, então isso não vai funcionar. É por isso que, normalmente, essas células, esses painéis fotovoltaicos, são ligados num sistema de baterias pra ter um armazenamento de energia pra quando não tem sol, ele continuar dando essa energia pra acender uma lâmpada durante a noite, por exemplo. A tecnologia da energia solar de células fotovoltaicas tem melhorado muito nos últimos anos, mas ela ainda é ineficiente. Ou seja, um painel fotovoltaico é capaz de transformar só em torno de 10% a 20% da luz do sol em energia elétrica. Muita dessa luz que vem do sol acaba refletindo, o painel não absorve diretamente. Quando a gente fala de um avião movido por energia solar, essa ineficiência energética é o principal problema. Os aviões movidos por energia solar são equipados com painéis fotovoltaicos. Normalmente, eles ficam nas asas. E esses painéis são conectados a baterias ou diretamente a motores elétricos, justamente pros motores gerarem a propulsão desse avião. Mas como a eficiência energética é muito baixa, os motores elétricos, eles não são muito potentes. Então, não dá pra um avião movido com energia solar voar muito rápido ou carregar muito peso. Várias tentativas já foram feitas. Muitos aviões já voaram usando energia solar. E tem aviões até que podem entrar em operação pra alguns fins específicos. Isso, na verdade, começou lá em 1974. O primeiro avião movido por energia solar foi o americano Astro Flight Sunrise, que fez o primeiro voo em novembro de 1974. Logo depois, em 1979, veio um outro projeto, que é o primeiro avião tripulado movido por energia solar. Esse avião fez o primeiro voo em abril de 1979. Em junho de 1979, o Reino Unido teve sua participação em projetos de aviões movidos por energia solar, que é o caso do Solar One. Desde então, vários outros projetos surgiram. Eu não vou falar todos eles, porque não é o objetivo do vídeo, senão vai ficar muito longo. Mas, falando um pouquinho dos mais famosos, lá em 1980, a NASA trouxe o Pathfinder e o Pathfinder Plus. Esses aviões tinham a envergadura bem grande. Esse projeto continuou e na década de 90, a NASA fez um avião com a envergadura maior ainda, que foi o Centurion. Avançando um pouquinho mais, a NASA fez dois protótipos maiores ainda, que foi o Helios HP-01 e o Helios HP-02. E o objetivo desse projeto todo da NASA, desde o Pathfinder, lá na década de 80, era desenvolver tecnologia para aviões que pudessem voar muito tempo e muito alto. Basicamente, para eles funcionarem como um satélite atmosférico. Ou seja, satélites que voam dentro da atmosfera, então eles precisam voar, eles não ficam em órbita, né, circulando. E aí eles funcionariam para coletar dados atmosféricos ou também como plataforma de comunicações. A Airbus também entrou em projetos de aviões não tripulados movidos por energia solar. É o caso do Zephyr, que foram construídas quatro unidades e já voaram. O Facebook também fez aviões assim. E o objetivo era distribuir internet para áreas remotas do mundo. Esse também era um avião não tripulado e fez o primeiro voo em 2016. Da Suíça também saíram aviões tripulados. Em 2009, eles fizeram o primeiro voo do Solar Impulse. Esse avião, além de ser tripulado, ele também poderia voar de noite porque ele carregava baterias para poder sustentar esse voo. Logo depois, esse projeto trouxe também o Solar Impulse 2. Esse já era um avião mais potente, teve algumas melhorias e ele foi o primeiro avião solar a dar a volta ao mundo. Ele não fez isso de uma vez só, sem parar. Na verdade, isso levou mais de um ano. mas ele saiu de Abu Dhabi em março de 2015 e voltou para Abu Dhabi em julho de 2016. E também da Suíça saiu um outro avião tripulado para carregar duas pessoas, que é o Solar Strator. Esse avião fez o primeiro voo em 2017 e o objetivo dele era mostrar a viabilidade de carregar pessoas em um avião movido só por energia solar, mas ele era para voar muito alto lá na estratosfera. O que todas essas aeronaves que eu falei aqui e também as outras que existem de energia solar têm em comum é o tamanho da envergadura e também o peso. Eles precisam ter uma envergadura muito grande porque como eles voam devagar, eles precisam ter um planeio maior justamente para poder sustentar esse voo em baixa velocidade e na superfície da asa é onde vão os painéis fotovoltaicos. Então, quanto maior a área, maior a quantidade de energia que esses painéis podem absorver da luz do sol. Mas, ao mesmo tempo que eles têm que ter essa envergadura muito grande, eles precisam ser leves. Por isso que quando a gente vê a imagem de um avião movido por energia solar, ele parece frágil, parece que vai quebrar. justamente porque eles utilizam materiais com uma estrutura bem leve. Ou seja, basicamente, um avião desse tem a envergadura de um Boeing 737 pesando o mesmo que um avião monomotor. Aviões movidos por energia solar ainda enfrentam desafios grandes da engenharia para que eles sejam eficientes e possam ter um fim que realmente funcione, um fim comercial, por exemplo. O primeiro problema de aviões movidos por energia solar é que eles estão em movimento e também o sol não fica parado no mesmo lugar. Logo, a incidência de luz não é direta porque o ideal é que um painel fotovoltaico fica virado para o sol para ter a incidência de luz mais direta possível. No caso de um avião em movimento, quando ele está fazendo uma curva, por exemplo, se o sol está aqui e ele curva para cá, já não vai ter incidência direta. Enfim, não vai ser o tempo todo, então essa eficiência energética acaba diminuindo ainda mais. Outro problema é a velocidade que um avião desse consegue desenvolver. porque como a gente está falando de motores elétricos e eles não podem ser muito potentes porque não tem energia suficiente, ele tem uma limitação de velocidade. Por isso que um avião movido por energia solar vai voar em torno de 100 até 150 km por hora. Isso para aviação é muito pouco, principalmente se você quiser pensar em transportar pessoas de um ponto A para o ponto B, a uma velocidade dessa, a viagem acaba ficando ineficiente demais. Por esses aviões serem muito leves e com a envergadura muito grande, eles ficam muito vulneráveis a tempo ruim. Ou seja, um avião desse jamais vai conseguir voar num dia muito turbulento, já até aconteceram acidentes de aviões experimentais por conta de turbulência, então fica um pouco limitada a operação. Qualquer ventinho pode ser suficiente para causar algum problema. É justamente por isso que esse tipo de avião voa bem alto para se livrar das formações meteorológicas, se livrar dos ventos e lá em cima ele vai ter uma incidência solar bem grande e ele vai funcionar sem ter o problema de entrar numa sombra de uma nuvem, por exemplo, e diminuir essa incidência de luz. É justamente por todos esses problemas que é muito difícil um avião desse tipo levar passageiros. Existem aí os projetos tripulados, que são a minoria, se a gente vê de todos os projetos que existem, mas tripulado com o piloto é uma coisa. Agora, levando passageiros para ir do ponto A ao ponto B é algo totalmente diferente. Então, com a tecnologia que a gente tem hoje de célula fotovoltaica, é praticamente impossível um avião desse carregar passageiro ou carga. Mas isso não significa que uma aeronave dessa é inútil. Muito pelo contrário, ela teria outras aplicações, como um satélite atmosférico para coletar dados, trabalhar com comunicação ou também trabalhar como vigilância com uma câmera em algum lugar, porque ela tem uma autonomia muito maior do que qualquer outro avião. Esse avião pode até ter uma autonomia quase que ilimitada. Então, trabalhando como satélite atmosférico do Facebook, por exemplo, para distribuir internet para o mundo inteiro, isso funcionaria por conta da autonomia e nenhuma outra aeronave mais pesada que o ar poderia fazer um voo tão longo. Agora, apesar de ter tanta limitação na aviação, de aeronaves voando dentro da atmosfera, fora da atmosfera, isso já existe há bastante tempo e funciona com muita eficiência. Eu estou falando dos satélites. Isso começou ainda lá em 1958, com um satélite americano chamado Vanguard 1, que inclusive está em órbita até hoje. Os satélites utilizam painéis fotovoltaicos para poder gerar energia, para ele poder funcionar. Não só os satélites, mas também a Estação Espacial Internacional, toda a sua energia vem de painéis fotovoltaicos, vem da luz do Sol. Porque seria impossível a energia dessas coisas virem de outro lugar se não do Sol. Imagina, onde você vai carregar a estação espacial na tomada para carregar as baterias? Ou vai colocar um gerador a diesel lá? Vai abastecer aonde? Ou um reator nuclear? Imagina o perigo de um reator nuclear dentro de uma estação espacial. Enfim, não só a Estação Espacial Internacional e os satélites, mas também outras naves que saem da órbita da Terra e vão para outros lugares, mas ainda tem a incidência de luz solar suficiente para gerar energia através de células fotovoltaicas, isso é bem eficiente. Mas aí, claro, esses objetos no espaço têm um princípio de funcionamento bem diferente de um avião. Ele não depende de propulsão de motores para as asas gerarem sustentação. Eles estão em órbita, flutuando, então toda essa energia dos painéis fotovoltaicos servem para carregar outras coisas e não para fazer o voo acontecer. A verdade é que essa tecnologia de células fotovoltaicas tem avançado muito, tem vários projetos em andamento, muitas aeronaves experimentais estão surgindo e aquela velha história, alguém tem que começar de algum lugar, alguém tem que investir para que o negócio se desenvolva e num futuro, não sabemos quando, isso daí realmente possa ter mais eficiência energética e quem sabe até substituir outros combustíveis de vez que a gente conhece hoje. Em aviões, os painéis fotovoltaicos podem até trabalhar de maneira híbrida para aumentar a autonomia de aviões elétricos que têm só baterias. Então, eu já fiz vídeo aqui sobre aviões elétricos, estou até deixando aqui para você entender mais sobre isso, mas um grande limitante de aviões elétricos é justamente a autonomia. Tem o peso de baterias e a autonomia é muito baixa, então não se consegue ter uma aplicação comercial muito eficiente para isso. Então, talvez, trabalhar de uma forma híbrida carregando em voo com a incidência da luz solar, pode ser que isso atinja no futuro próximo uma eficiência energética. Bom, então é isso, espero que você tenha gostado, se você tem algo a acrescentar, joga aí embaixo nos comentários, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui embaixo, se inscreve e vem fazer parte dessa comunidade de mais de um milhão de apaixonados por aviação. Beleza? Ó, o Aero agora está presente também no TikTok e na Twitch, a gente ainda não tem conteúdo lá, estamos produzindo algumas coisas, mas se você puder seguir, a gente vai ficar bem feliz. É isso aí então, valeu e até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.